Treinar em alto volume ou em alta intensidade. Qual que é o mais interessante para a sinalização anabólica? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Moacir e trouxe um artigo super interessante que buscou analisar a sinalização anabólica intramuscular em conjunção com concentrações de hormônios e também outras sinalizações metabólicas após o treinamento de força. O que que então esse grupo de autores fizeram? Selecionaram aí 10 homens, todos eles jovens e muito bem treinados. Eram indivíduos avançados com muita experiência no treinamento de força. Completaram dois protocolos de exercícios físicos que eles chamaram de alto volume ou alta intensidade. Fizeram em dias diferentes e como a proposta era analisar a sinalização anabólica fizeram coletas sanguíneas antes do exercício, logo após o exercício, 30 minutos até 5 horas após o esforço físico. Justamente para conseguir identificar aquela janela de sinalização proteica que acontece depois do exercício. Como é que funcionou então os protocolos de treinamento? Vamos lá. O alto volume que vocês estão vendo aí, ao primeiro exercício, que era o agachamento, eram 6 séries e os demais eram 4 séries com mais repetições, de 10 a 12 repetições. Com 70% da capacidade máxima de levantamento de peso e o intervalo de 1 minuto. Já o protocolo de treinamento de alta intensidade, que eram os mesmos exercícios do alto volume, entretanto as repetições eram menores porque a intensidade era maior. A intensidade era 90% da capacidade máxima do indivíduo de levantar peso. Pela intensidade ser alta, o intervalo teve então que ser de 3 minutos, intervalo mais longo um pouquinho. Os exercícios então, agachamento, era o primeiro exercício, depois era o leg press, seguido pela flexão de joelhos, flexão de coxa, extensão de joelhos, extensão de coxa, e por fim era a panturrilha sentadinha, os gêmeos sentados. Tanto faz se fosse em alta intensidade ou em alto volume. O que aconteceu então com a resposta anabólica? Vamos analisar então, vamos lá. Testosterona teve uma pequena queda aí, uma hora, duas horas depois do treinamento, tanto de alta intensidade quanto de alto volume, isso é característico do exercício físico. Mas olha só o GH pessoal, a hormônica é importantíssimo para a síntese proteica, para o aumento de massa muscular e também para a perda de gordura. O treinamento feito em alto volume foi maior na liberação de GH, até uma hora depois do exercício, quando comparado ao treinamento de alta intensidade. E o aumento do GH também faz com que o lactato sanguíneo seja maior. O lactato sanguíneo, que é o metabólito que nós produzimos, quando o músculo se contrai, automaticamente se eleva. Entretanto, quanto maior o tempo de tensão em que o músculo está, o lactato tende a ser mais elevado ainda. Então, como pode ser observado, o treinamento de alto volume também foi maior, até uma hora, a produção de lactato sanguíneo. Apesar do IGF-1 não ter sido tão significante entre os protocolos, que também é um importante sinalizador proteico, mas a insulina, que vocês podem ver aqui no gráfico, foi, sim, maior no treinamento de alto volume. A insulina também é importante para a síntese proteica pessoal. Então, nós temos que nos ater o seguinte, que o foco do exercício físico deve ser na qualidade do movimento, para que, sim, cause rompimento da fibra muscular. A fibra muscular precisa ser rompida para que exista, então, um processo de adaptação. Não simplesmente levantar peso. O treinamento de alta intensidade, ele deve ser prescrido em momentos muito específicos da sua periodização. Manter o músculo sob tensão e na qualidade do movimento é muito mais importante para a liberação hormonal e, consequentemente, para o aumento de massa muscular. E ainda, apesar de o treinamento ter promovido apenas liberações em até uma hora, mas a alimentação e a suplementação é muito importante para que essa janela seja prolongada, para que você continue fazendo síntese proteica até 5, 6 horas depois do exercício físico. É importante que, independentemente do seu objetivo, exista uma reposição energética, seja pela alimentação ou seja pela suplementação. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo, dê um joinha, assine o canal, me siga no Instagram, eu coloco muitas novidades lá para vocês e eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.